E a rigidez excessiva pode levar isso também? Às vezes quando você teve uma criação muito rígida, onde você não podia nada. E aí quando ele tem alguma liberdade, ele vai para o oposto. O que vocês observam assim, atendendo mesmo as pessoas? Eu creio que pode, isso pode acontecer sim, em alguns momentos. Mas a pessoa que foi reprimida, a tendência dela é tentar em alguns momentos. Ela liberar de alguma forma. Agora, eu não sei se, eu pelo menos não lembro, estou pensando aqui em algum caso que eu tenha atendido nessa situação. Entendi. Normalmente, os casos que eu já peguei, não sei se o Gerra pode testemunhar isso, se ele já teve, mas normalmente a pessoa vai explodir e vai ter uma válvula de escape em uma área. Normalmente, os casos que eu peguei são casos da área da sexualidade, onde houve uma rigidez nesse sentido, do curo, do santo. Então tem um momento que a pessoa explode e aí ela vai ter aquele viés da válvula de escape. Agora, essa de ir contra a autoridade, de usar as pessoas para fazer chacota e usar muitas vezes até o corpo físico das pessoas, no sentido de usar isso como brincadeira e para fazer as pessoas sentirem inferiores e elas sentirem maior, e isso acontece muito, muito. É porque ele vai ficar sádico, né? É. Normalmente, esse irreverente vai criando, ele vai ficar sádico e ele vai usar isso e ele tem consciência, consciência que ele está colocando o outro para baixo. Ah, ele tem? Tem. Ele coloca e ele sabe que ele está botando aquela pessoa para baixo diante do que ele está usando com aquela pessoa. É porque ele faz tudo calculado, né? Isso. Os irreverentes que eu conheço também. Ele premedita. Ele faz tudo calculado. Aí ele vai e bota, por exemplo, ele pega um defeito da pessoa e começa, você entendeu, trabalhar em cima daquilo. E parece que quanto mais aquilo vai dando o resultado que ele quer, mais ele vai explorando aquela situação, né? E chega um ponto que, muitas vezes, o irreverente chega um ponto que aquilo torna como uma poeira nele. Que você pode falar aqui, eu posso olhar isso aqui e falar, ó, Jean, aqui tem poeira. Você fala, não tem não. Aí eu passo o dedo aqui e falo, ó. Aí ele fica como isso aqui. Fica uma poeira no corpo dele, está lá, mas ele já nem sente mais que aquilo está lá. Pode fazer parte da vida dele. Faz parte da vida dele. Você entendeu? Uma palavra que o pastor Rogério falou no início é a mente cauterizada. Sim. A mente já está condicionada àquilo e parece que não tem outra solução, não tem outro caminho. Não. Aí ele vai atuar em cima disso aí. Vai prejudicar. E tem mais um. A pessoa chega perto e fala, você fez isso. Eu não. Fiz isso, não. É normal, né? É normal. Mas é possível, por exemplo, alguém que esteja assistindo, né? Está preocupado, dizendo assim, poxa, será que eu estou sendo irreverente? Será que o meu comportamento é um comportamento irreverente, seja para com Deus ou qualquer outra pessoa à minha volta? Como é que a pessoa poderia detectar se tem realmente uma forma de se autoavaliar? Obviamente, quando um terceiro nos avalia, ele pode pontuar, quem está de fora ver sempre melhor, porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, né? Mas existiria uma forma da pessoa se autoavaliar para avaliar se ele está com comportamento irreverente, seja no início, é mais ou menos assim, igual câncer, né? Descobriram no início que tem como curar, tem como ele identificar se tem, se não tem, se está em algum nível avançado ou não de irreverência? Eu normalmente, eu pego, nós temos um teste lá, que a gente faz um teste de atitudes, né? Como você tem uma casa, uma árvore, são várias coisas que a gente pode. Então, eu normalmente, eu vou analisando ali. Dentro daquele teste, eu vou vendo ali as atitudes da pessoa. Qual a sua atitude na casa? Se você fosse uma árvore, eu vou analisando essas atitudes e depois faço um retrospecto, por exemplo, de uma semana da pessoa. Tem uma pessoa que eu mandei ela escrever, tudo que ela fez durante a semana é colocar no papel para mim, ela trouxe. Ali eu vou fazendo uma análise. Ela fala, ó, você foi irreverente aqui, 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 entendeu? Aí a pessoa, mas eu não notei isso não, você fez isso, isso, isso. Então, a gente vai fazendo uma análise da vida da pessoa e vai detectando aonde ela está sendo irreverente. Aí a gente encontra. Aí vão descobrir o que depois? A raiz. E também naquilo que nós sempre falamos, que vem da rejeição também, que traz a irreverência. A rejeição também faz com que a pessoa se torne irreverente, tá? Para ele se tornar maior do que o outro. Para ele abafar isso, sobressair, sobre, né? Aí chega no local e fala, não, ele sendo irreverente ali, ninguém vai, né? Ele é o gozador, o tal, chega, fala palavrões e tudo, aí o outro vai ficar por baixo dele. Não tem nada a ver com ser bem-humorado, né? Não, não. O indivíduo pode ser bem-humorado, ninguém quer contra o bom humor. Você pode ser bem-humorado sem problema algum. O que não pode acontecer é a pessoa fazer do seu bom humor uma ferramenta para poder denegrir outras pessoas. Não, ontem, inclusive, eu atendi uma senhora, ela olhou para mim e começou a rir. Eu falei, não, eu estou olhando para os olhos do senhor, né? Porque ela estava assistindo o programa de ontem. Ela começou a rir. Era verruga, era os olhos azuis. Ela não ventou, não. Para quem não lembra, né? Ontem a gente estava falando que a gente recebe muito daquilo que os nossos pais são. E aí o pastor Guerra falou, meu pai tem olho azul. A gente estava falando sobre a cor do olho. Meu pai tem olho azul e uma verruga nas costas. Adivinha o que eu herdei do meu pai? Aí ele brincou, tira o óculos para ver, porque ele não tem olho azul, obviamente. Então ele herdou a verruga do pai. Aí ela assistiu o programa. Ela olhou, acho que o programa é, chegou, estou olhando os olhos do senhor. Realmente só não tem olho azul, não. E eu fico pensando, como lidar com o irreverente, gente? Como lidar, assim, dentro de casa ou no trabalho? A gente podia falar um pouquinho... Mas ainda o pastor Guerra precisa falar um pouquinho mais sobre como identificar. Então termina e depois sobre... Responde a mim. Ele está falando da apagação que a gente faz lá. Eu falei da questão do teste e também dessa avaliação da semana. Já mandar a pessoa escrever todas as atitudes dela durante a semana e levar ela a reconhecer que realmente ela tem essa atitude. A gente poderia citar aqui, pastor Guerra ou pastor Rogério, um exemplo prático que a gente pode dizer assim, não, isso aqui é um termômetro possível. É, obviamente, isso aqui não é ciência exata, mas é um índice, ou indício, perdão, de irreverência na vida da pessoa. Uma ou duas situações práticas, você poderia citar? Uma das que eu acho é resistência. O irreverente, ele é resistente. Resistente? É, irresistente. Não, não. Ele é resistente. Resistente. Resiste às horas. Ele resiste, é resistente. Por exemplo, você manda todo mundo a joelhar e fica de pé. Você entendeu? Eu falo, não vou a joelhar. Então, são atitudes que ele toma. Fecha os olhos. Eu falo, não vou fechar. Por que eu tenho que fechar os olhos? Fecha se eu quiser. É, se eu quiser. Então, você conversando com a pessoa, assim, através da atitude, igual essa pessoa que o pastor Rogério falou, você não tem nada com a minha vida. Então, a pessoa, e muitas vezes a gente está atendendo a pessoa, ela fala assim, mas isso aí, isso não tem nada a ver. Não tem a ver, sim. Não tem a ver, não, mas isso aí faz parte da minha vida. Eu vim aqui para olhar outra coisa e para resolver, não. Você veio aqui, mas nós vamos trabalhar essa área. Quer dizer, ele é resistente a muitas coisas. Você entendeu? E que são coisas normais. Tem uma coisa que eu percebo, por exemplo, que sempre está justificando seus atos. Também. Alguém que sempre está justificando seus atos. Ou então questiona quando você aborta. Quando a gente estabelece uma coisa, mas por quê? Por que tem que fazer isso? Então, se torna uma pessoa extremamente racional. Essa questão da dimensão do espírito, para essas pessoas, tem uma dificuldade incrível. Até mesmo, porque ele vai usar o fator de manipulação. Tem que ter a consciência atenta. Então, ele está sempre elaborando as coisas todas para entender, está sempre analisando as pessoas. Esse tipo de pessoa, ela tem uma perspicácia muito grande, para justamente perceber as pessoas, para usá-las. Tirar proveito de alguém. Tirar um proveito. E é um grande cobrador. É. Ele cobra, por exemplo, você marca uma coisa e... Não é lógico. Eu lembro de um, que quando eu tinha igreja lá em Nova Era, ele ficava na porta da igreja. Aí ele estava pastor. Sete e meia. Então, na hora do culto, era o cara mais irreverente que eu tinha na igreja. E ele era cobrador. Ele fazia assim no relógio. Batia no relógio. Aí eu falava, amém, irmão. Batia no relógio. Aí, irmão, Jesus te ama. Então, entrava. Não é boa, né? Mas era um cara irreverente na igreja. Ele era tão irreverente que... Reverente era, desculpa. Ele, por exemplo, na hora do culto, ele gostava muito de criança. Tinha um menino lá na frente da igreja e lá pegava o menino. Sai andando, balançando o menino no meio da igreja. Quer dizer, atrapalhava até pregação. Chamava a atenção também para ele também. Quantas vezes eu cheguei e conversei com ele. Eu falei, não, faz isso. Não, está pregando. Aí você sai com a criança. Todo mundo olha para a criança. Aí qual que é a resposta, depois, você acha? Eu gosto de criança. Você entendeu? Não estou nem aí para os outros. É, não estou nem aí. O importante... Justificando tudo que eles acham. É, focou nele. Então, muitas vezes, a pessoa irreverente, ele vai focar nele. Ele quer ser o centro das atenções. Aí, um dos pontos também que eu acho que ele quer ser o centro das atenções, ele quer trazer atenção para ele. E aí ele vai criar esse problema. E aí, um dos pontos também que eu acho que ele tem coisas. Obrigado.